O que é isso? É meu! É meu! É meu! É meu embronco! Aí passou um tempinho e tal, a gente foi numa festinha lá do nosso pai e tal, e ele olha, eu olho, ele olha, eu olho e falei, você vai armar onde a gente quiser. Aí a amiga, não Carol, eu falei, vai! Não sei! E aí, não fora essa manhã, nada! Aí a amiga, quem que vai levar a Carol embora? Eu falei, o Eduardo! Que? Eduardo! Eu vou pegar ela aqui! Aqui, aqui, aqui ó! Ninguém te manda pra saber mais! Aí eu fui! Eu assumi essa responsabilidade aqui! Pegou duas vezes aí, né? Deu um selinho louvado! É isso? Fala que ele sabia beijar! 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 Bebê! Ah, mas é meio frágico! Eduardo tem que ir, né? Sabia beijar, Eduardo? Não! A mãozinha aqui me... Ela me quis! Ela me quis! Como que foi? Ah!